Você já pensou em ter um espaço de ação para contribuir na construção de um mundo melhor? Agora você tem! Na plataforma do Brasil Participativo, acesse o G20 Social Participativo e deixe sua contribuição nos textos que vão pautar as plenárias da Cúpula Social do G20 que acontece entre 14 e 16 de novembro no Rio de Janeiro. Na aba Consulta Pública, você pode selecionar um dos temas que estão pautando as maiores economias do mundo. Escolha entre Combate à Fome e à Desigualdade, Sustentabilidade, Mudanças do Clima e Transição Justa e Reforma da Governança Global. E então você verá os textos elaborados sobre cada um desses tópicos a partir das discussões que aconteceram em agosto no Encontro Preparatório da Cúpula Social do G20. Podem ser publicados comentários por parágrafo, sendo ao todo 15 campos de contribuição para cada documento. E atenção ao prazo! Você pode deixar sua contribuição até o dia 31 de outubro. Pessoas do mundo inteiro podem participar. Não perca! Faça sua parte e deixe a sua marca no futuro! Hoje em dia! BandaArcopa Banda Barrela Banda Barrela Banda Barrela Panto Barrela Banda Barrela Banda Barrela